Blue XS Prada para um pouco, stop and feel Tu vais de 0 ao 100, quanto eu vou dos 100 aos 1000 Agora estou diferente, vejo as cenas de outra forma Já vi como sou e vou ser da juventude à reforma Ser um visionar agora é a minha plataforma Estou a ver que sei grande otário para ti, a grande norma Pensaste que ia ficar igual, pensaste mal Parece que ser um atrasado para ti é banal Mas nem eu cresci, subi, evoluí Isso fez-me deixar de querer saber de ti E se meus palavras não valem mais do que uma imagem Prefiro continuar a viver nessa miragem Do que viver numa vida tipo fotomontagem Preocupar mais com o que os outros fazem Do que comigo próprio Nem acredito no que faço Eu vivo tipo wake and bake Eu vivo tipo wake and make Vou vivendo-me o dia-a-dia num só take Sabes muito bem que nunca fui de ser fake O meu objectivo é ser rei do universo de conversas enquanto eu desconverso Só estou a tentar despertar este meu talento imerso Enquanto tento passar aquilo que sinto inverso Dicar-me à poesia é a minha filosofia A tua deve ser praticar alterofilia Sinceramente não me admira esse teu superficialismo Apesar de não entender muito bem o silogismo E se já faço isto apenas com 16 Imagina só a quantidade de decibéis Que vou emitir quando chegar aos 26 Vou emitir quando chegar aos 26 Eu sei que estas palavras te deixam a pensar E eu sei que o que eu digo tu vais ter que pesquisar Ou tu olha para mim, para e pensa Eu sou a prova de que trabalhar compensa E sim é verdade Sei que às vezes ainda falho Mas nem estou nada mal para primeiro trabalho Sempre estou melhor que essas pocarias que metes na JBL Que mesmo sem entender nada ouves e risco tipo L.O.L Vê se também lá metes este som Que comparado com o que ouves já é bem bom Trap um pouco, new school, old school A mim tanto me faz no hip-hop Não importa se a qualidade me satisfaz E até a próxima